Tudo bom, pessoal? Sou o Caedo, Caedo, centro automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico e atunado em reparação automotiva há mais de 20 anos. No vídeo de hoje, pessoal, trouxe o motor Zetec Rocan. Esse motor é da Ford. Ele equipa diversos veículos da Ford, como o Ford Carro, Fiesta, EcoSport, alguns Ford Focus. Então, tem bastante veículo que esse motor é utilizado. É um ótimo motor. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse veículo. E é um defeito bem recorrente. Não vai acontecer em todos, mas acontece em uma grande maioria deles. E com a tensão pequena que o cliente tivesse tido, ele teria evitado um gasto de quase R$8.000. Então, vocês vão ver o passo a passo do diagnóstico. Vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse veículo. E o vídeo ficou bem legal. Se você não é inscrito, já se inscreva. Deixa aquele like. Se você achar que merece, deixa aquele like. Aquele like. O algoritmo do YouTube vê que o vídeo foi relevante. E poder indicar e ajudar toda a comunidade. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, iniciando o vídeo aqui de hoje, estou com o Ford Carro, mas essa dica aqui é para todos os veículos que utilizam o Zetec Rocan. É um motor muito bom, muito robusto. Não é um motor que apresenta muitos problemas. Tem algumas coisas nele. E hoje vai ser um defeito que eu considero um pouco crônico. Não vai acontecer com todos, mas vai acontecer com uma grande porcentagem desses motores no médio e longo prazo. O que é? O cliente falou para mim assim, há um ano atrás eu fiz esse cabeçote. Fiz esse cabeçote. O cliente falou assim, Caio, eu estava andando com o veículo. Aí meu veículo do nada morreu. Eu falei, mas morreu? Ele não está pegando? Não, eu acho que deu problema no motor. Falei, mas como você chegou à conclusão que foi no motor? Ele falou, então. Estava andando, a luz de óleo acendeu, o veículo morreu. Mas olhando aqui, talvez não foi tão assim rápido como ele mencionou. Aí eu vou erguer esse veículo aqui. O motor dele está travado. Já tiramos as velas para ver se não era nenhum calço hidráulico. Porque algum tempo atrás fizemos esse cabeçote, né? Aquele arroz e feijão. Eu vou erguer esse veículo e vou mostrar para vocês o defeito e muita atenção. Acendeu a luz de óleo, para na hora, pessoal. Onde você estiver, mesmo que for uma rodovia, para e chama um guincho. Vai sair muito mais barato. Vou mostrar o que aconteceu nesse veículo aqui. Ó, pessoal. Vimos que o motor estava travado e como eu mencionei, começamos achando que poderia ser um calço hidráulico. Ranquei as velas, mas olha aqui, pessoal. Ó, ó, ó. Tô forçando até o coxinho dele, ó. Ó, e não gira, ó. Totalmente travado. Aí falou, mas já que não é calço hidráulico, com certeza travou o virabrequim. Olha o que nós encontramos aqui embaixo, pessoal, ó. Ó, e tem mais lá para dentro, ó. Olha lá, ó. Tem mais. Aí o que acontece, pessoal? Por isso que eu falo que é relativamente crônico. Eu peguei inúmeros casos desse. A travar o motor foi um dos primeiros. Por quê? Os outros clientes viram que a luz de óleo acendia. De repente mudava o barulho do motor. Uma corrente de comando começava a bater e já parava um veículo. Esse aqui, apesar dele ter falado que rodou, acendeu luz de óleo e já encostou. Olhando assim, a realidade não foi essa. Ó, dá para vocês verem que aonde está as bielas, ela até limpou o óleo. Tá vendo? Isso aqui foi um aquecimento que chegou a queimar até o óleo que tinha em volta, ó. Pelo que eu vi lá, também riscou um pouco o cilindro. Dá para ver onde está a saia do pistão. Tá vendo lá, ó? Deu uma riscada. E olha aqui, pessoal, onde estão as bielas, ó. Ó, a única biela que aparentemente não colou tanto de esquentar foi essa aqui. Mas aparentemente pode ser que esteja as quatro bielas. Olha lá, pessoal, ó. Até secou, tá vendo, ó? Isso aqui foi tudo aquecimento. Então, provavelmente, esse veículo aqui travou. Como vocês estão vendo, ele vai ter que ser substituído até o virabrequim. Agora nós vamos ver a integridade das bielas. Se a capa girou, pessoal, tem que substituir a biela. Porque essa biela não dá para mandrilhar. Porque ela é biela fraturada. Lá eu, quando eu desmontar, eu mostro para vocês melhor. Mas, ó, totalmente travado, pessoal. Isso aqui, finado Zetec. Agora eu vou fazer a remoção. Já passei para o cliente. Filmei esses pedaços aqui, ó. Mostrei para ele. Agora eu vou fazer a desmontagem do motor. E vamos ver o passo a passo o que aconteceu aqui, pessoal. O que vai ter que ser substituído. Vou dar algumas dicas para você evitar esse defeito. E vocês vão acompanhando esse passo a passo aqui. Ó, pessoal. Aqui tudo é festa, né? No YouTube tudo é festa. Já removemos esse motor. Não mostrei o processo de remoção desse motor. Porque não tem segredo. Removemos antes o cabeçote. Aqui eu tenho que desmontar o motor. Depois o bloco sai mais fácil. Porque ele fica mais curto e mais leve. Então, sempre tem esse procedimento. Removemos o cabeçote. Agora eu estou com o bloco ali na bancada. E vamos dar uma olhadinha um pouco mais. Ah, vou mostrar a peça que quebrou. E acabou obstruindo a entrada do tubo pescador ali. Que é o duto de aspiração do óleo. Então, agora vamos na bancada ali. Vocês vão acompanhando. Ó, pessoal. Estou com o bloco aqui na bancada. Ia mostrar para vocês como é que estão os pistões. Mas eu vou ter que remover eles. Porque como vocês viram, está totalmente travado. Olha o ponto que esse aqui travou, pessoal. Vamos observar se a bronzina girou dentro da biela. Se tiver aqui girado, pode trocar a biela. Como eu mencionei, essas bielas aqui normalmente são fraturadas. Então, você não pode mandrilhar. Por quê? Aqui ela tem um encaixe único. Simplesmente essa peça é usinada por inteira. Vem uma máquina e simplesmente faz uma fratura. Ele quebra ela. Eu vou mostrar melhor na bancada. Mas ele quebra ela, então ela fica com encaixe único. Essa capa de biela, se ela encaixar assim, ela não pode encaixar assim. Porque vai ser duas superfícies totalmente diferentes. Porque como eu mencionei, ela é fraturada. Ela não é usinada. Então, aqui não tem como fazer um mandrilhamento. Alguma coisa assim, restaurar essa biela. Tem que substituir. Então, vamos observar. Que olha aqui, até queimou o óleo, pessoal. Vocês viram aqui, ó. Ficou fosco. Isso aqui esquentou tanto que ficou fritando o óleo. Mesmo depois de parada. Então, ele expulsou tudo o óleo em volta dele. Olha como ficou seco. Os outros até que não estão tanto. Porém, você vê que ela está travada. Essa aqui até que não está tanto. Mas, ó. Totalmente travada. Você tem que dar um molejinho de lado para vocês verem aqui. Ó. Totalmente travada. Só essa aqui que ainda passaria. Essa também totalmente travada. Olha a peça que quebra, pessoal. Simplesmente, é o guia da corrente. Está vendo, ó. Ele tem uma aba grande. Ela vem até aqui embaixo. E ela faz o guia da corrente, ó. Aí, o que acontece? Se você andar com o seu veículo. Às vezes, um tensor já gasto. Às vezes, a corrente já um pouco gasta. Fica folgada batendo. Ela vai batendo até que um belo dia ela quebra. Esse cliente aqui um pouco mais maduro na conversa aqui com ele. Expliquei para ele certinho do que aconteceu. Falei que isso aqui não é que acendeu luz de hora e ele parou. Isso aqui foi rodado até o ponto de travar. Aí, ele mesmo falou, ó, cara. Então, eu reparei mesmo que há uns dias atrás, estava fazendo barulho de corrente comando. Depois, parava. Então, o que acontece? Quando estava fazendo barulho, aquela corrente estava batendo. Ela acaba quebrando a aba aqui, ó. E a própria peça resseca, viu, pessoal? A peça original do veículo ainda, ó. Quebrou em diversos pontos, tá vendo? Onde foi batendo a corrente, ela foi quebrando. E ela quebrou duas abas grandes que vêm até aqui embaixo, ó. Aí, o que acontece? É leve, né? Relativamente leve esse material aqui. Ele acaba flutuando e para no tubo de aspiração, ó. Aquele pedação maior eu tirei. Agora, eu bati ele aqui, ó. Pode ter mais pedacinho lá dentro. Olha lá, mais pedaço lá dentro, tá vendo? Então, ela deve ter quebrado em vários pedaços. Então, pô lá, mais ali para dentro também, ó. Olha aqui, pessoal, como é que tampa, ó. Ó. Tá vendo? Tampa mesmo. Olha o tamanho da peça que entrou aí dentro. Praticamente o diâmetro inteiro aqui dessa peça aqui. Então, pessoal, isso aqui impediu o óleo. Então, quando você viu que está batendo, você já tem que dar uma tensão. É tensor? É o kit que está gasto? É muito difícil esse kit gastar. Esse kit aqui, teoricamente, pela fábrica, é para durar a vida útil do motor. Desde que seja feita a manutenção em dia. Esse veículo estava com a manutenção em dia, ó. Olha a coloração desse motor, muito bonito. Muito limpo. Ele trabalha com vendas com esse veículo. Então, é um veículo que troca bastante o óleo. Então, ele mantém sempre o motor com essa aparência bonita. Porém, ele deve ter ficado com a corrente batendo, ou pode ser que começou a bater e depois quebrou. Aí, acabou obstruindo aqui, ele acabou perdendo esse motor, pessoal. O cabeçote ali está bom. Eu vou só tirar a parte de comando, ver se gastou no mancal. Se não gastou no mancal, vai se dar só uma verificada no cabeçote. Porque, como eu mencionei, há menos de um ano atrás, nós já fizemos esse cabeçote para esse cliente. Fizemos no nosso padrão. Trocou válvula de escape. Eu acho que trocou guia, vedador. Fez no nosso padrão. Então, pessoal, fica essa dica aí. Agora, vamos prosseguir aqui e ver o que me espera. Ó, pessoal, já removei umas capas de biela aqui para dar uma analisada. Foi o que nós observamos mesmo. A única que dançava de lado, como vocês viram, era do terceiro cilindro contando da engrenagem para cá. Normalmente, a Ford conta ao contrário. Nós vamos manter como regra contar aqui da corrente de comando para cá. No terceiro cilindro, ela saiu tranquila. Agora, ó, essa aqui, ela fundiu. Vamos ver se a iluminação vai atrapalhar ou vai ajudar. Deixa eu tentar focar lá, ó. Não vou conseguir, pessoal. Ó, mas dá para ver que fundiu ali, tá vendo? Que ela dá muito reflexo, acaba brilhando demais o celular. Olha lá, pessoal. A bronzina nem sai ali, ó. Batemos até com a chave de fenda. Olha como ficou a capa dela aqui, ó. Você vê que ela perdeu todo aquele material anti-fricção. Já chegou na capa ali, ó. E travou, acabou fundindo ali. Então, provavelmente, se virar brequinha, empenou. Vamos ver, mas aqui, com certeza, morreu todas as medidas. Você vê que até o furo de lubrificação foi parcialmente obstruído pelo próprio metal da bronzina. Aqui, pessoal, na capa, eu vou pedir para eles medirem para ver se ainda tem um atrito bom. Olha como é que é uma biela fraturada, pessoal, ó. Você está vendo que a superfície dela é totalmente irregular, ó. Deixa eu tentar focar melhor aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vê que ela tem até uma ponta ali, ó. Onde iniciou a fratura. Deixa eu tentar focar isso, ó. Está vendo aqui? Ó. Então, pessoal, essa capa, ela só serve aqui e nessa posição. Se você virar, já não dá mais certo. Porque ela é encaixe único. Por que que existe uma biela fraturada? Por que, pessoal? Se essa capa fosse usinada aqui, retificada ali, retificada ali, retificada, retificada ali, ela ia ficar meio que solta entre uma e outra, né? Quem ia fazer todo o torque nessa capa seria o parafuso. Então, um motor com alta performance, um giro alto, alguma coisa assim, poderia gerar vibrações entre uma capa e outra, entendeu? Porque ia ficar, como eu mencionei, só no parafuso. Aqui, o parafuso é só para fazer a aderência de uma capa na outra. Porque a própria superfície é meio que rústica, ela faz aderir, entendeu? Então, ela não passa vibração nenhuma. Por isso que as bielas são fraturadas. Aí, o que que tem de pró e o que que tem de cronta? Pró é isso, ela não passa vibração nenhuma. Ela é o melhor jeito que tem para ser aderida a essas duas peças. O que é o contra? Se ela comer aqui, normalmente, o que o pessoal fazia? Retificava aqui, retificava aqui, ela ficava um pouco mais oval e entrava com mandril aqui. Aí, usinava aqui no meio e refazia o diâmetro padrão de fábrica. A fraturada já não tem como. Se girou aqui e chegou a matar essa capa, morreu. Então, nós vamos pedir para eles analisar essa aqui, porque o calor foi grande, está vendo que até azulou? Só que, aparentemente, não girou. Mas, quem vai me falar melhor, vai ser a retífica. E ali, eu vou dar uma analisada também. Ali fundiu. As outras estão presas, bronzinha, aqui, ó. Vou tentar girar aqui, ó. Quer ver? Tem que ir empurrando esses pistões para lá. Ó, pessoal, outra característica. Normalmente, ele funde na biela mesmo. Ele até funde aqui no mancal, mas, normalmente, é nas bielas. Você vê que a parte do mancal está bom ainda, está vendo, ó. Quem sofreu mais foi a biela, exatamente, ó. E olha como eu mencionei aqui. Ela arrastou tanto material da bronzinha, do próprio verobrequim, que, praticamente, obstruiu o furo de lubrificação. Vamos ver se eu achar aqui um furo de lubrificação íntegro ainda. Ele é assim. E esse aqui, praticamente, obstruiu, está vendo? Isso aqui foi tudo material, pessoal, que arrastou dessa bronzinha aqui, ó. Dessa e do próprio verobrequim mesmo. Ó, pessoal, olha o tanto que essa bronzinha fundiu aqui, pessoal. Ó. Ó. Olha aqui. Você vê que ela até engrossou, pessoal, ó. Deixa eu tentar focar melhor aqui, Marcelo, ó. Isso. Deixa eu levar mais para mim daí. Isso, olha aqui. Então, esse aqui, praticamente, morreu. Era standard ainda, pessoal, ó. O motorzinho era para ser a primeira retífica dele, mas, provavelmente, se vira brequim, morreu. Ainda mais que travou três aí, com certeza, em pé não vira brequim. Agora, nos mancais, ainda tem que se manter os íntegros. Ó, pessoal, se fosse pelos mancais, ó, tá vendo? Ele começou a riscar, mas não afetou nada, ó. O que mais riscou foi aquele lá mesmo. Os outros estão bem íntegros ainda. Se fosse só pelos mancais, pessoal, aqui ia para 0,25 tranquilamente. Agora, como eu analisei aqui, ó, vamos dar uma avaliada. Vou pedir para eles medir também. Não vamos sofrer por antecipação, né? Os pistões estão com um pouco de marca na saia. Esse pistão já é bem característico de bater saia. Qualquer aquecimento que dá, pessoal, esse pistão fecha e ele começa a bater. Fica parecendo aquele guiso. Tá vendo, ó? Ó, tem bastante marca neles também, ó. Deu uma bastante marcada ali também, ó lá, quanto risco, ó. Mas aqui, com certeza, é carro que vai rodar mais muitos anos. Nós vamos consertar. Ó, esse aqui, esse aqui, até puxou material, ó. Ó, tá até riscado aqui, tá vendo? Ah, foi tudo no quarto aqui, ó. O quarto também, na parte do pistão, sofreu mais. Então, pessoal, agora eu vou chamar a retífica para recolher. Vou mostrar ali o cilindro. Mas, provavelmente, vamos fazer o motor completo. Só vai ficar em avaliação. Vou virar brequim. Ó, como deu uma boa marcada no cilindro aqui. Mas aqui, né, já vamos acabar trocando. Porque, como eu mencionei, esse pistão, ele fecha, pessoal. Depois fica uma barulheira de saia que você não aguenta. Mas aquele ali foi o que mais riscou, ó. Mas você viu que quase todos eles deu uma pequena danificada ali. Agora eu vou pedir para a retífica também avaliar bloco. Vocês já vão ver depois de pronto. Ó, pessoal. Chegaram algumas peças desse Ford cá que vocês estão acompanhando esse motor. Segundo a retífica, na 025 já deu retífica. Falou que não empenou o virabrequim. Às vezes não empenou, pessoal, porque foi os primeiros do canto. Ou se for o mancal do pistão 1 ou do 4, como ele está mais perto da base ali, a tendência é judiar um pouco menos do virabrequim. Porém, muitas vezes empena mesmo assim. Esse aí ele falou que não empenou e que a 025 já pegava. Até questionei ele, mas aí depois ele me disse que já tinha testado. Então, compramos aqui tudo metal leve. Ó, os pistões também da Miley, metal leve. Um absurdo, hein, pessoal? Os pistãozinhos hoje em dia está cada dia mais caro, ó. Chegaram, vou mandar para a retífica. Os anéis eu que tirei. Os anéis a retífica eu não gosto que manda para ele, para eles não quebrarem lá, ó. Já vem com pino. Olha como é que as medidas é perfeita, pessoal, ó. Aí ele já vem com essa saia de grafite, ó. Diminuir atrito. Então, pessoal, perfeito. Vou mandar para lá. E vocês vão acompanhando quando voltar o motor, passo a passo na montagem desse veículo. Ó, pessoal, o cabeçote aqui, ó. Não adianta só ter feito lá. Você vê que o cabeçote é novo, ó. Dá até para ver aqui, como eu mencionei, foi menos de um ano que foi feito. Foi feito de acordo, trocado válvula, tudo. Tudo no padrão, pessoal, ó. Mas olha o que nós observamos. Vamos dar uma atenção nele, porque como faltou óleo no veículo, com certeza, provavelmente, prejudicou até a parte de cabeçote. Ó, tirei só o primeiro mancal, já dá para ser visto aqui, pessoal. Vai ter que voltar para a retífica. Vou mandar ele também para a retífica. Já mandei um vídeo para o cliente. Olha aqui como é que riscou, ó. Então, provavelmente, morreu o comando de válvula. Vai ter que ser mandrilhado. Provavelmente, morreu o tucho de ficar batendo, trabalhando sem óleo. Ele acaba engripando. Você vê que tem uns até travados, ó. Olha como o comando está. Olha como está solto o tucho, ó. Então, o tucho fechou e ficou, tá vendo? Olha como é que gera um defeito em cadeia, pessoal. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como soltou alguns tuchos, ó. Então, vai ser mandado para a retífica. Tudo porque o cliente não parou quando a luz de hora acendeu. Então, muita atenção. Aí, vai para a retífica. Eu vou mostrar para vocês quando ele voltar, o que que trocou. Provavelmente, vai ser um comando de válvula. E aí, vocês vão sabendo passo a passo aqui desse defeito aqui. Olha, pessoal. Chegou o cabeçal da retífica. Comandinho novo. Acabamos instalando um comandinho melhor. Esse comando aqui é da Rio Sulense. Foi feito o mandrilhamento dele para ficar no padrão. Aproveitamos. Não era tão velho, mas já trocamos os vedadores de válvula. Eles descarregaram o tucho. Eles falaram que o tucho estão bem íntegros. Deram uma olhada de forma geral. Aí, colocaram no banho químico, como eu mencionei. O cabeçote está no padrão. Acabou de chegar. O cabeçote, a empresa que faz para nós é a Retitega aqui de Araraquara. Eles são especializados só em cabeçote. Então, eu sempre gosto de mandar como o cabeçote é a vida do motor e ele é a base de uma injeção eletrônica bem regulada. Então, eu gosto de levar em especialista. E eles são especialistas em cabeçote. Então, mandem neles. E a parte de motor eu mando na cidade vizinha, aqui na cidade de Américo Brasiliense. Essa aqui é na retífica Nascimento. Aí, veio para nós também. Colocaram no banquinho, saiu tudo a tinta. Agora, vamos pintar o bloco. Acabamos de lavar. Ele vem montadinho, pessoal. Já vem limpo, mas nós tiramos o nosso diagnóstico aqui, o nosso padrão. já metemos pressão de água aqui, ó, em todos os furos de lubrificação. Já varetamos o virabrequim, ó, lavamos eles também. Agora, os pistões. Tudo metal leve, pessoal. Pistão, anel. Ó, o joguinho de anel metal leve da Miley. As bronzinas de mancal já tudo instalada, que já veio, né? Eles já tiram... Eles já pedem na retífica para eles tirarem a base se ficou tudo certinho. Mesmo assim, como eu mencionei, nós desmontamos. Ó, os pistões também, tudo metal leve. Já com essa saia de grafite para diminuir o atrito. Ela aumenta também, aumenta a resistência, diminui o desgaste lá por algum motivo, alguma coisinha assim. Essa saia de grafite sempre dá uma protegida no cilindro e no pistão. Então, também está tudo no padrão. As bronzinas já montadas. Agora, pessoal, estou solicitando o resto das peças e vamos ver essa montagem aqui, pessoal. Mas danificou bastante coisa aqui. Se ele tivesse parado esse veículo aqui, ele tinha economizado pelo menos uns 50% desse serviço aqui. Mas, ó, no padrão. Agora, quando chegarem as peças, pessoal, eu vou filmando para vocês verem também. Perfeito? Fica essa visão bonita aqui do motor. Ó, pessoal, chegaram algumas peças aqui. Normalmente, eu gosto de fazer aquele review com todas as peças para ficar uma coisa mais padrão. Porém, elas estão chegando aos poucos. Porque um motor, dificilmente você consegue pegar tudo de um fornecedor só. Porque um é melhor num negócio, outro é melhor no outro. Esse não tem a marca que você gosta, o outro não tem. Então, você acaba tendo que pegar um pouco picado. Vai vir peça de três fornecedores diferentes. Aí, aqui, o motor, já pintamos o bloco, trocamos os selos. Aqui, já já, eu vou mostrar para vocês qual que é o torque de mancal, qual que é o torque de biela. Vou mostrar para vocês padrão nosso. Talvez eu mostre direto pela enciclopédia do doutor e ir lá também. Ó, aqui já chegou essa roela de encosto da metal leve. Retentor do volante, ó. Esse retentor é bem caro, pessoal. Esse retentor é aquele que vai trazer o lado do virabrequim, que vai no volante. Ele é bem caro porque ele já vem com esse suporte aqui. Alguns chamam de igreja. Vem que é igrejinha. Aqui, ó, acoplamento de água, beleza. Bomba de óleo, pessoal. Muito boa a Shadek. Muito boa mesmo. Nunca tive problema com a Shadek. O acabamento dos caras é sensacional. Agora, pessoal, bomba d'água, na atualidade, eu deixei de trabalhar com muita marca. Inclusive, infelizmente, com a Indiza. O suporte da Indiza é muito bom. Eu ligo direto lá, já falo que o setor dele é de engenharia, tanto que eu já briguei com eles. Hoje, sou até amigo deles. Mas, infelizmente, o retorno continua. Eu parei de utilizar. Agora, estou usando bombas d'água da Shadek. Muito boas também. Você vê que a construção dela, pessoal, é diferenciada mesmo. O acabamento, ó. É muito bem feito, pessoal. Então, na atualidade, estamos trabalhando com a Shadek. Agora, o kit de corrente de comando. Ainda não tive problema, pessoal. Comprei da Indiza. Vem tudo. Vem as engrenagens. Vem até aqueles dois guia. O guia e o que tensiona. Esse aqui, o branco aqui, pessoal, foi o que quebrou e causou todo esse prejuízo para esse cliente aqui, ó. Aqui também vem o tensorzinho, vem tudo certinho, no padrão. Vou fazer a instalação disso. Quando for chegando, vai chegar jogo de junta, vai chegar bastante coisa ainda. Eu faço um novo review, perfeito? Fica com essa visão novamente, maravilhosa aqui, ó. Ó, pessoal, já finalizamos aqui o motor. Demos um aperto certinho. As bielas, pessoal, é feito em duas fases. Uma de 1,3 kg, 1,3 kg, e a segunda fase, 3 kg. E os mancais, uma fase só de 9,5 kg. Sempre repassa eles, né? Mas 9,5 kg. Perfeito? O motor ficou bem soltinho. Instalamos a bomba de óleo. O tubo de aspiração não vem junto, pessoal. Olha o trato que nós demos, lembra? Limpamos tudo. Ó, deixamos ele novinho. Já instalamos a bomba de óleo, retentor, já apertamos aqui de forma definitiva. Já instalamos também, pessoal, os guias e o tensor aqui da corrente, ó. Aí aqui já está instalado os pistões, tudo certinho. Agora nós já vamos colocar aqui na girafa para instalar no motor. Já vão entrar com bomba d'água, tudo certinho. Vou fazer a instalação lá no motor e vocês vão acompanhando. Eu gosto de montar sempre o cabeçote lá no local, pessoal. Ó, aqui também, pessoal, foi pleinado. Ele passou lá a régua de empenho, de verificação de empenho. Até me mandou uma foto. Vou deixar aí na tela para vocês verem. Tinha umas pequenas falhas, não era muito significativo, mas para um serviço tão grande e com a garantia que eu sei que esse cliente roda bastante que ele usa esse carro para viajar, se está um pouquinho empenado, pode pleinar. Então agora eu já vou. Eu gosto de entrar, como eu mencionei, com o cabeçote lá no local. Eu acho que fica mais fácil para encaixar. Agora eu vou instalar só lá atrás o volante e vou finalizar o kart aqui e já vou deixar ele montado no veículo. Ó, pessoal, o motor está praticamente pronto para ir para o veículo. Como eu mencionei, eu sempre gosto de montar primeiro bloco lá e ir lá fazer o serviço do cabeçote, porque é muito mais fácil você ter essas dimensões aqui para você encaixar lá certinho. Mas nada impede também de você já entrar com ele pronto, pessoal. É um pouquinho mais chato de entrar lá, só que também depois que entrou é só ligar os periféricos e o motor já vai estar instalado. Então, ó, pintamos, ó, para preservar aqui o bloco, tudo certinho. ó, o capricho, pessoal, ó. A face aqui não tem tinta, bomba de óleo, ó. Ó, pessoal, aqui já instalamos agora o cabeçote, fica bem mais fácil entrar com esse bloco sem, como eu mencionei. Vamos montar agora a parte de sincronismo, lá embaixo já está certo, o motor já está em PMS. Agora só finalizando o torque aqui, ó, já demos a última fase dele aqui. Vocês já vão acompanhando passo a passo aqui, pessoal, ó, a sequência de aperta desse cabeçote aqui, ó, a primeira etapa é 4 kg em todos, você começa sempre do centro para as extremidades e repassa 4 kg, beleza? Aí a segunda etapa é mais 45 graus e a terceira etapa é mais 90 graus. E esses dois parafusos mais finos aqui, que é o M8, é a primeira etapa é 1,5 kg, você reconfere sempre mais 45 graus, beleza? Isso aí tem mais a parte de vedação aqui, quem segura mesmo o cabeçote é daqui para lá, ó. Ó, pessoal, o motor já montado naquele padrão, só que é o seguinte, né, ali fica tudo sujo, tá vendo? Aí eu não gosto de lavar, quem acompanha o canal já sabe, eu não gosto de lavar o motor com todos os conectores soltos, porque começa a entrar água no contato e é sempre algum produto e de repente causa uma oxidação no médio e longo prazo. Então, vou fazer agora a lavagem. Antes disso, pessoal, olha o padrão. Eu sempre pressurizo, eu sei que é triste, porque, ó, está até com aditivo o veículo, eu sempre pressurizo, ergo no elevador, ó, praticamente um bar e meio, já faz uma meia hora, eu deixo, pessoal, porque eu sei que é triste aparecer um vazamento aos 45 do segundo tempo, mas é muito pior se ele for embora com esse vazamento e de repente danificar o motor, entendeu? Então, eu não deixo, eu prefiro fazer esse teste aqui, está pressurizado, agora eu vou lavar o motor enquanto ele está pressurizado, já vi que não caiu água nenhuma, uma das mangueiras ali deu um pequeno reaperto, você viu como é que é a importância de fazer esse teste aqui antes de liberar para o cliente para sair no nosso padrão, pessoal, o retorno é praticamente zero. Agora eu vou lavar o motor para ficar no padrão, ali eu não vou lavar muito, pessoal, porque esse forro costuma cair, está vendo? Eu vou tentar lavar só ali embaixo para melhorar a estética ali, vou tentar lavar aqui de forma geral para entregar um serviço no nosso padrão para o cliente, que já é o que ele aguarda. Olha, pessoal, aqui ele trata, hein? Olha aqui, olha que beleza, olha. Olha, pessoal, agora o veículo está pronto para entrega, pessoal, só vou dar uma volta nele, olha aqui, pessoal, deu uma boa lavada aqui com o pincel, como vocês viram, olha, estava tudo sujo, lá atrás estava tudo sujo, essa lata aqui não tinha esse brilho que deu agora, nada como um trato, pessoal, lavei aqui também, não aguentei, nem dei muita ênfase nesse pano aqui, que esse pano acaba, está vendo? Só molhou as bordas dele, mas aqui em si, em volta, dei um trato, pessoal. É outra apresentação, vou dar uma volta agora e entregar para esse cliente, que esse cliente está querendo bastante, olha a cor do arrefecimento aqui, bem rosinha, aqui o reservatório está um pouco amarelo, mas não está impedindo de verificar o nível, então para mim não tem problema. Cliente que mandou ainda segurar o que desse para segurar aqui para ele economizar, mas ficou ótimo, pessoal, agora é só dar uma volta, o produto final é agora, vou dar uma volta, ver como se comporta esse veículo e vocês vão acompanhando aí, mas de antemão, quem já também é inscrito do canal sabe, deu uma lavada nele, já faz um tempo que o veículo está aqui, é outro padrão, pessoal, é chegar, entregar e o cliente andar com o veículo. Olha pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vocês viram o trato que eu dei, aquela lavada, aquela para fidelizar o cliente, é aquilo ali pessoal, a cereja do bolo, não repara na luz de freio de mão não, o fluido de freio está baixo, vou completar agora voltando para a oficina, vocês viram que é importante fazer um teste desse tanqueidade no final do processo do seu motor, pegamos em um vazamento bem inicial, aí já finalizamos ali, agora estou dando uma volta com o veículo, já indo para a oficina para entregar para o cliente, que esse cliente aqui vai rodar no mínimo 4 a 5 mil km por mês, pessoal, então teve que ser um motor bem feito, só com peças de qualidade, para entregar no nosso padrão, agora o veículo ficou ótimo, nenhuma falhação, motor perfeito, tudo certinho pessoal, como mando figurino, vou entregar para esse cliente, vocês viram muita atenção, se a luz de óleo acender, esse cliente poderia ter evitado esse prejuízo aqui de mais de 8 mil reais, porque teve que trocar comanda, com as coisas a mais, esse motor ZT é muito bom pessoal, mas a manutenção dele não é da mais barata, mas é um motor muito bom, dos melhores na minha opinião, então espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, e aquele ditado, é conhecimento bom, é conhecimento compartilhado, e dessa vida ninguém leva nada, se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, o like é muito importante, e um obrigado a todos. e um obrigado a todos.